Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha Então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor, obrigado E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal Clica aí no botãozinho de se inscrever Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo Não esquece de comentar porque também é muito importante Agora sim, partiu pro vídeo, haha Seguinte, bem-vindos a mais um vídeo do canal Goten Ei, maninhos, aqui é o Léo e eu tenho uma espada matadora Opa, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Bruno e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Yo, galera, aqui que tá falando o Realmeiço Salve, salve, galera, eu sou o Felipe E bom, mano, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Crafty Sims E vocês estão bem, galera? Eu tô muito bem Cara, eu tô mais do que bem nessa série, mas eu queria... Cara, mais bem que eu que não tenho, velho Ah, entendi Bom, já que vocês aí, o Felipe, o Léo, o Mace e o Bruno estão muito bem e eu também, muito bem, Gotenzão E, velho, eu tenho uma pergunta pra vocês Porque eu, cara, no meu primeiro episódio, sério, eu consegui uma gatinha Só que tem um porém Ela morava na rua É sério? Exato, eu tirei ela de lá Agora, e você, Léo? O que aconteceu, velho? Ah, no meu episódio aconteceu uma coisa muito emocionante O quê? Eu dancei com o Goten, cara Isso é verdade Cara, esse mod é muito bom, velho, ó É, ó A gente se encontrou assim na janela e começou a dançar um pouco É, isso é verdade, mano, isso é verdade Não foi só isso, Goten Ô, o que é isso? Não foi só isso, não, cara Eu dei um rolê, fiquei olhando a galera E, cara, você não tem noção do que eu achei O quê? O que você achou, Léo? Achei uma guarda Uma guarda linda? Uma guarda? É, é verdade E aí, e aí, quem mais agora? Eu? Vai, Bruno, vai você Eu vou contar minha história muito romântica Sabe o que eu tava fazendo? Eu tava andando assim Aí eu encontrei a casa do Goten Quando eu saí da casa do Goten assim Eu vi uma novinha e comecei a dançar pra ela Bem assim, ó Nossa Aí ela se apaixonou Se eu for, não, ela deve ser louca O cara é muito bom, né, velho? O cara é muito bom E você, Meissu? Como é que é? Sabe o que aconteceu comigo? Eu tava tranquilo andando lá Eu tava afim de minerar, entendeu? Hum, fala Queria pegar uns minérios Aí quando eu tava voltando assim pra vila Eu encontrei uma garota fora da casa Tipo, não tinha casa nenhuma Ela tava jogada por aí Igual eu achei Aí eu chamei ela pra minha casa E agora eu tenho um encontro marcado lá Galera, a minha garotinha aqui, ó E o Felipe, como é que tá? Bom, tinha várias meninas assim em cima de mim Querendo me abraçar Mas o que aconteceu? O que aconteceu não foi exatamente assim não Eu fui tentar com uma menina Que ela tava me chamando mais atenção E ela falou que meu hálito era ruim Me deu um fora Bom, mano, foi o seguinte então Você quer ver a visão dos outros Pode ver Mas aqui no meu canal, por enquanto Só vai ter a minha E no canal deles Só vai ter a deles Depois passa no canal de todo mundo Pra dar uma olhada Que tá na descrição Agora falou pra vocês E eu não tô nem aí pra vocês Tem que falar um negócio antes, cara Alguém nesse grupo Fez uma casa medieval Então eu... Nossa, velho Credo Mano, deixa eu falar um negócio aqui, pessoal Presta atenção Ó, as nossas casas são todas Tipo, moderninhas e tal E legal Por que que o Felipe fez uma casa... Mano, eu voto em destruir essa casa Quem vota aí? Eu também voto Eu voto Eu voto Galera, comenta aí Devemos destruir essa casa? Em minha concepção devemos Sério Que coisa horrível Galera, pra hoje eu vou levar A casa serve, não dá, mano Ele tava em 1890 Exatamente Comenta aí Devemos quebrar a casa do Felipe Ou não, velho Comenta aí Eu vou embora Tchau, vou embora Tchau Eu vou embora também Até mais Ah, mano Agora sim Seguinte, bem-vindos A mais um vídeo De Craft Sims Aqui pro meu canal Goten E cara, você gosta dessa série? Eu percebi que vocês adoraram, velho Então é o seguinte Se o primeiro episódio bateu 1400 joinhas No mínimo Esse vídeo tem que bater 1200 No mínimo Senão a série acaba Fechou? Então deixa o joinha No meu vídeo E passa no canal dos outros também Pra ver se você consegue Fazer mais uma coisa Como vocês viram Eu fiz minha casa, velho Olha isso, mano Tá chovendo E tem um carro entrando lá, velho Essa aqui é a minha casa Eu tenho uma evoluída nela Bem básica Eu usei o que eu pude aqui pra fazer E mano, eu consegui fazer aqui A casinha do Goten, cara Casinha do Goten E o que aconteceu, galera? Como vocês sabem Eu... Ó, ela tá ali Eu salvei essa garota da rua Ela... O nome dela é Vitória E eu tô tentando conversar com ela Porque tipo, achei ela bem interessante Calma aí, ó Vamos ver se ela fala alguma coisa Pra nós aqui Ela falou O que é que está acontecendo Com você hoje? O que... O que... O que... O que? O que tá acontecendo com você hoje? Eu tô de boa, cara Por quê? Ó, vamos fazer o seguinte Vocês me ensinaram pra apertar Ctrl Porque quando você aperta Ctrl, ó Aparece as porcentagens de dar certo Eu vou... Eu vou falar... Apertar a mão Uou, você é... Aí, ó Ela achou a gente educado Cara, isso é muito legal, véi Beleza Ó, como eu quero... Tipo, eu quero me tornar algo a mais dela Eu tava pensando Eu devia me tornar tipo... Algo tipo... Fazer tipo um encontro com ela, tá ligado? Então, eu tava pensando O que vocês acham? Eu vou... Ahn... Não sei Chamar ela pro encontro Eu acho que eu vou chamar ela pro encontro Nesse episódio Então já vai deixando o seu joinha, beleza? O que tá acontecendo, ó O apertar a mão tem mais chance Só que, cara O que eu queria fazer, mano Não era apertar a mão nem nada Peraí, ó Eu tô pensando em, ó Deixa eu ver o que eu quero fazer aqui de especial Nada também É porque ainda aqui não é nada, né? Mas eu vou conversar Cara, biscoitos e leite São... Soam deliciosos... Cara Ela gosta de biscoitos com leite O que tá um encontro com biscoitos e leite, galera? Ah, lembrando que tem esse móvel aqui Que eu adicionei aqui em casa Que tem o meu gif O gif do Goten, cara Eu na mansão da Kati Pra quem não lembra Na casa do Inê E aqui é eu com alguns pokémons Mas é umas imagenzinhas E vamos ver aqui, cara Por que que tá dando tudo certo com ela, ó Interagir, control E o apertar a mão tem 100% Ó Agora eu tenho 95 Vou apertar a mão dela Bom dia, cara Ela tá bem feliz de me encontrar Eu vou dar uma olhada Pra ver o que o pessoal tá fazendo E vou mostrar um pouco mais da casa dos outros Essa aqui é a minha casa Ela é bem básica Porque eu não tenho muito dinheiro E eu sou bem pobre aqui na vila Então, tipo, imagina só Como é que eu vou ter uma casa desse Grandona Sendo que eu sou pobre, entendeu? Eu ainda não tenho nem segundo andar pronto O Felipe fez essa casa horrível, galera Eu voto em conseguirmos uma nova casa pra ele Então, comenta aí Devemos quebrar a casa do Felipe? Eu acho que devemos E a casa dele é bem estranha Pra falar a verdade Nossa, é muito estranha Cara, parece um castelo medieval Nossa, nossa Beleza Aqui tem uma pracinha E aqui do lado tem a casa do Bruno E, cara Vou dar um soco na cara dele E sair correndo, velho E apertar a campanha dele E sair correndo Hehehe Velho, ele vai ficar bravo comigo depois Mas depois eu resolvo isso, né, velho Depois eu resolvo isso E olha só A casa do Meisul Ele já fez também, ó É essa aqui, ó Deixa eu ver se tem alguém em casa É, parece que ele não tá em casa não, velho Vou entrar aqui Olha, ele não tá em casa não É basicazinha a casa dele também, né Legal, velho Vou apertar a campanha do Léo Vê se ele tá ali, velho Vou apertar a campanha dele Não quero saber, não Vai que ele tá ali Ele me atende e tal Seria bacana E aqui a casa do Léo também tá pronta, ó Não tem ninguém Hoje não tem ninguém em casa, velho Que? Nossa, mas como, velho? Vai Não tem ninguém em casa hoje? É, não tem ninguém Cara, o mais legal é que, galera Vocês nunca devem ter visto uma série assim, né, velho Tipo, todo mundo jogando junto Num The Sims, assim Num vilarejo Conhecendo a pessoa Olha o Meisu Tá aqui, ó Caramba, ele tá conversando com uma menina de chapéu Ai Aqui, ó Ó, ela aqui não é casada Boa, Meisu Boa, Meisu Tá dando tudo certo, cara Eu vou chamar a menina pro encontro Tô tomando coragem Mas o que que eu vou precisar, cara? Como eu tenho uma plantação aqui Eu preciso dar flores pra ela, cara Sim, eu preciso dar flores Porque encontros são com flores O que que vocês acham? Ó, eu vou pegar uma das flores mais legais que eu tenho Não tá batendo O que? Tô pegando Ó, tô pegando flores Para um encontro Tô falando que o Bruno é meu amigo, hein, galera E ele tá com uma garota aqui, ó Gabriela Ó Beleza Cara, tô pensando em fazer um encontro aqui em casa mesmo Já que eu sou meio pobre, né Eu acho que eu vou ter que fazer um encontro em casa Mas eu vou fazer com biscoito de leite Porque ela gosta Que romântico Obrigado, obrigado Obrigado Essa tá linda, né, cara Aqui, ó, pra você, ó Aqui, ó Como pipoca com flor, ó Bom, vamos lá, cara Vamos aqui entrar aqui em casa E, beleza Olha, ela tá em cima da cama Acho que ela tava dormindo, velho Com licença Beleza E eu vou Quero dar um presente, velho Tem que ser aqui, ó Presentear Aqui, ó Ih, ela ficou Ah, ela ficou brava Ela não gosta de flor, cara Deve ser alérgica Te dá um ouro Uai Cara, ela gostou muito Ela sempre quis um desses O quê? Quer dizer que ela gosta de ouro Não de flor? Ah, cara Mas quer saber? Eu vou tentar conversar mais com ela É porque, é assim Eu também preferi um ouro Do que uma flor Eu até entendo Vou interagir com ela E apertar CTRL aqui E, cara Como vocês podem ver Eu... A maioria não dá tão certo Mas eu vou contar uma história pra ela Ela não entendeu a história Cara, a gente não tá se dando muito bem, velho A gente... Vou apertar a mão Beleza Olha, vamos fazer o seguinte Vamos cumprimentando ela Ao máximo que der E ela fala... Cara, ela falou que a gente é bem educado Isso é legal, né? Bom, eu acho que eu vou convidar ela pro encontro agora Cara, o que você acha de ir pro encontro com a gente? Né? Vamos ver o que ela responde Uau, você é tão educado Bom, ela falou que a gente é muito educado Cara, eu acho que ela aceitou Eu acho que ela aceitou Beleza Então, olha só Vamos conversar com ela aqui Vamos bater um papo normal Você sabe Você não é assim tão legal O quê? Ela não acha a gente tão legal, velho Cara, eu tô ficando um pouquinho triste com isso Será que a gente, tipo... Dá um presente, tipo... De amor mesmo pra ela Ela ficaria feliz? No caso, tipo algo assim, velho Ó Um diamante Hum... Vamos testar, velho Interagir Vamos dar um presente aqui Aqui a gente vai ter um encontro com ela Isso é normal E... Isso é fantástico Vou usá-lo bem Cara, ela ficou muito feliz E olha só quantos corações temos com ela agora, velho Deixa eu interagir Caramba, velho Acho que a gente precisa... A gente precisa deixar ela mais de boa E aí sim, a gente... Peraí, deixa eu ver o que a gente tem de especial aqui Tem alguma coisa? A gente não tem nada de especial Mas, cara, eu acho que se a gente fizer uma aliança, velho Calma aí Deve ter em algum lugar aqui a aliança Pra gente fazer E, cara, fazer a aliança seria muito bom Eu acho que é ring, né? Ring Não, não é ring, não Hum... Preciso achar uma aliança Cara, que da hora Tá dando tudo certo, velho No começo tava dando mal Mais ou menos mal E agora nosso encontro com a Vitória Tá dando certo Ela é muito exigente, galera Eu já percebi Ela é daquelas garotas exigentes do caramba, velho Sério Bem exigente Ela tá até saindo de casa Acho que ela vai dar uma volta Mas, enquanto isso Eu procuro mais sobre o anel, velho Olha aqui, ó Aqui, ó Ih, caramba Perdi Droga Quer saber, mano? Depois eu penso Eu penso como é que eu faço esse anel, velho Será que eu acho que tá anel mesmo? Ah, tá anel Ó, o anel é com... Isso é o quê? Anel de casamento Então eu não posso fazer, não Anel de noivado Anel quebrado Cara, será que... Ah, não A gente não pode fazer anel de casamento ainda não, velho Então vai demorar Porque, tipo, o anel de casamento é pra quem quer casar Ela voltou E, cara Vamos ver se ela tá melhor pra ser interagida O aperto de mão com ela tá muito bom Então, ela falou... Nossa, ela falou que eu tenho... O quê? Ela disse que eu tenho um ótimo aperto de mão? Eu acho que isso é bom, hein Tenho a pequena impressão E olha só O Flertar tem aqui uma chance grande de dar certo Vou flertar com ela, galera Flertar, pra quem não sabe É meio que um negócio de encontro Nem um milhão de anos Cara, ela é muito exigente, cara Eu tô percebendo que essa garota é muito exigente E ela tá bem triste com a gente aqui, cara Vou falar a verdade pra você Se bem que ela é meio... Ela é meio, tipo, assim... Bipolar, pelo que dá pra perceber, viu, galera Pelo que dá pra perceber Ela é bem bipolar E, cara Como a gente não aceita esse ouro Eu vou dar outro ouro Ah, eu não aceito a ouro Piazada Ela tá brava O meu encontro vai acontecer amanhã Vai acontecer com raios e trovões, pelo jeito, viu Então vai ser o seguinte A gente vai ter um encontro amanhã E eu quero ver Como é que vai ser esse negócio Comentem Você acha que o encontro vai dar certo, velho? Eu vou interagir com ela Vou apertar a mão, vamos ver Pô, ela ficou mais feliz aqui, ó E, parça Eu tenho todos os corações com ela E eu não sei se isso é bom Comentem Tenho todos os corações com ela Isso é bom? Eu queria muito saber se isso era bom E, mano Eu vou tentar conversar com... Olha, ela me chamou de exibicionista Só que eu tô conversando com ela, cara Bom Então, ó Vocês comentam se isso é bom Ou é ruim Cara, porque ela é bem bipolar, galera Vai ser bem complicado Porque acho que, sei lá Como ela viveu na rua há muito tempo É meio complicado pra ela conversar com pessoas, tal Então, ó Vocês vão ver futuramente O que vai acontecer no nosso encontro O encontro tá marcado E vai acontecer amanhã Será que vai ter beijo? Será que vai ter pedido de namoro? Aí vocês se vão ver, cara Bora que bora É nóis Vamos Vamos Tchau 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 Tchau